E volta pra mim, que eu te amo, que eu te amo Aí depois é que a gente se envia tirar foto daqui, mas tudo bem, é nosso meu filho Pode se deitar em cima, aí é sempre escuro, aí é nosso Vale, minha gente, antes o povo era foto com a gente, agora é com o carro Então eu encontrei com esses seguidores aqui, aqui é o Augustinho e aqui ali é o Augusto Ele primeiro foi fazer foto com o meu carro, aí depois é que ele veio querer falar comigo Rapaz, que trairagem, ó, primeiro fez um book com o carro Tudo bem dos seus filhos, mas hoje eu quero que você tire o dia pra você Ela chora já, ela chora já Eu não disse, eu quero que você tire o dia pra você e você é minha convidada hoje pra gente ir à praia, não foi? Cadê os filhos, meu irmão? Tá com quem? E já veio o chefe e foi o papo, hein? Ela gosta do jeito Eu amo Ó, gente, a Deia é mãe de três filhos, né? E a nossa amiga e irmã de longa data Aí eu disse, amiga, hoje se permite Gente, mas toda mulher também precisa do seu tempo, dependendo de ser mãe ou não Se ela não fosse uma boa mãe, tudo bem, mas ela é e tá aqui curtindo com a gente Quem tá aqui também, Paulinho Que eu amo muito E aqui, ó, minha gatuxa também Não, 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 velho Dá uma reenergizada, rapaz A gente vai dar uma reenergizada e com certeza já estamos em contagem regressiva pro meu nível, né? Aí tamo aqui, ó O Lucas é aquela pessoa que ele espera o ano todo Pra, pra, por mais ele não passar festa, não tem anúncio